Caçadores foram flagrados após matarem capivara em mata de zona rural aqui de São Sebastião do Paraíso. A polícia estava no local. Veja também a nossa reportagem. Confira aí. Os dois caçadores foram surpreendidos pela patrulha rural após matarem uma capivara. Próximo ao local onde eles estavam, a PM encontrou o animal abatido. Durante a operação safra segura na região da lagoa, em patrulhamento, verificamos que tinha uma moto próximo à mata. E ao descer do veículo, para a gente verificar o veículo, notamos que tinha pessoas dentro da mata. E ao avistar a patrulha rural, saíram correndo, adentrando na mata, uma mata muito fechada. E ao verificar o local, encontramos a caça já abatida, pendurada em uma das árvores. Com vários materiais utilizados para caça ilegal, que é fisga, facão e corda. Foi feito um rastreamento no local e foi encontrado um outro veículo que se encontrava escondido, próximo a um bambuzal. A patrulha rural, juntamente com o CPU, comandante do turno, fizemos um rastreamento para localizar os autores. É, o veículo, dentro do veículo tinha celular de um dos autores, documentação dele. E pelos veículos que foram recolhidos, a gente consegue localizar quem que é os autores. O crime é inafiançável. A pena prevista é de dois a cinco anos de prisão. Caça é um crime. A caça ilegal é um crime. E é um crime inafiançável. Ela é um crime inafiançável. E a gente da patrulha rural, nós da patrulha rural, estamos direto ao combate dessa caça ilegal. A ocorrência foi acompanhada pela patrulha rural, que visa coibir os crimes praticados fora do ambiente urbano. A patrulha rural é um patrulhamento que intensifica levar segurança ao produtor rural, contra furtos, roubos. Mas também, todo crime que esteja acontecendo na zona rural, como esse de hoje, que estava acontecendo na caça ilegal, e que a patrulha rural combateu. Bom, muito bem. Lembrando pra você que se tivesse havido o flagrante, o crime é inafiançável. Tá certo? Como houve a evasão do local, aí a polícia agora já identificou. Já sabe quem é. Tá certo? Então a polícia já tem a informação e já sabe quem é, quais são os caçadores que fizeram essa matança. E agora então, a polícia provavelmente vai tomar as suas devidas providências. Eu queria saber da minha produção aqui o seguinte, enquadra na lei sanção isso também? Ou não? Só pra doméstico? Não? Não, é só pra animais domésticos, né? A lei sanção. Então a capivara não enquadra na lei sanção, mas se você é pego em flagrante, o crime é inafiançável. Tá? Repete pra mim, por favor, qual que é a pena? De dois a cinco anos de reclusão, tá bom? Então a polícia não deu o flagrante, mas já sabe, já identificou quais foram as pessoas, os caçadores que mataram a capivara. Tá bom? E agora a polícia provavelmente vai tomar as suas providências, né? Pra enquadrar as pessoas envolvidas nesse caso aqui em São Sebastião do Paraíso, na zona rural da nossa cidade. Aí você tá vendo as imagens, a gente até desfoca, porque são imagens que a gente não gostaria que as pessoas vissem, né? Que é o animal abatido e já praticamente ali sem pele, né? Já numa situação terrível, a gente fica com dó, né? A gente morre de dó.